Fala massa atleticana! Bem-vindos a mais um vídeo do canal Galo Alvinegro. Aqui você acompanha todas as notícias sobre o Galo de forma atualizada. Então não se esqueça de deixar seu like e de se inscrever no canal. Em entrevista ao repórter Henrique André da Rádio Itatiaia, o ex-técnico do Galo Kuka, comentou sobre o Atlético ter escolhido Euturko Mohamed como seu substituto. E você acompanhou essa busca do Atlético por um novo treinador? Na imprensa, nos bastidores, até chegaram a falar que o Kuka pediu para voltar. Ligou lá e falou assim, ó, quero voltar. A oportunidade da gente esclarecer isso, se é verdade ou não. E se você acompanhou essa busca até chegar no Antônio Mohamed e o Euturko? Sim, não, não é verdade. Eu nunca liguei falando que quero voltar. Mentira. Não é verdade. Eu já tinha tomado minha decisão. Eu tinha comunicado ao Rodrigo e já tinha minha decisão tomada e estava torcendo para que as coisas acontecessem da melhor forma para o Atlético, até para ele não perder tempo. Tem uma decisão importante aí dia 20 de fevereiro, mas já deu tudo certo. Acho que o Atlético fez uma boa escolha com o Mohamed. Deu para a gente jogar aquela vez com o Tijuana e ver que o time dele era bem montado. A estrutura está toda ali, padrão de jogo, o time já tem, os encaixes ele vai fazer da maneira dele, mas o principal ele tem, que é um ambiente formado, um ambiente positivo, um ambiente vencedor, o que é importante. Agora ele põe a maneira dele trabalhar e tem tudo para dar certo esse ano também. E ele que te elogiou bastante, viu, Kuka? Falou, ó, eu não tenho que mexer não, porque o Kuka fez uma coisa muito boa, excepcional aqui. Então, eu não posso atrapalhar, tenho que dar continuidade. Essas palavras do turco. E tem aquele embate, né, de 2013, Galo e Tijuana, que vocês estavam lá dos opostos. Quem não se lembra, né, daquele pênalti do Riascos. Foi o único contato que você teve com o Mohamed, né? Foi, mas uma coisa me marcou dele, sabe? Bacana. Que quando acabou ele veio no nosso vestiário, ele estava fumando um charuto dentro do vestiário. O viciário dele já quebrando o pau, que não era o Riasco, era o Pérez e tal. E ele estava ali fumando um charuto e já falando comigo sobre o próximo adversário, que era o Nils, que ele conhecia muito bem. Então, foi uma coisa que me marcou bastante. E aí